Acesso ao ensino superior no Brasil, equidade e desigualdade social, a transição do ensino básico para o ensino superior. Esse é o tema do Fórum Permanente de hoje. Acompanhe agora uma série de entrevistas com os convidados do evento. O Fórum de hoje trata sobre as ações afirmativas. É Brasil como um todo, mas tem um foco especial no estado de São Paulo e, sobretudo, a avaliação de ações afirmativas já implementadas. A importância desse evento, não só para a Unicamp, mas para toda a educação superior no Brasil, em que se discute o momento a questão, sobretudo, dessa expansão do ensino superior e do acesso. Quem está entrando nas universidades brasileiras, quem está ficando de fora dessas universidades, quais são os marcadores de diferença que operam nas desigualdades de ensino superior e que mecanismos que as instituições de ensino superior, e a Unicamp aí é pioneira, através do PAES e do PROFIS, de iniciativas no sentido de ampliar o acesso dos grupos mais vulneráveis ao ensino superior, como os negros, as pessoas mais pobres, as pessoas, enfim, que têm menores condições aí nesse processo de seleção e de ingresso nas universidades. My talk today is about the context for higher education and changes in higher education globally, which are putting pressure on access to higher education. So, my talk today, I talk about the sociological functions of a university in any given national context. And, once we understand the functions of the university, then we understand why there is such pressure on questions of access to higher education. And so, I'll focus on this question of why access is so important and why it has become even more important now than ever before. Apesar dos recentes avanços, né, assim, acho que quando a gente olha numa perspectiva mais ampla, a educação básica melhorou, vem melhorando. Cada vez mais crianças e jovens na escola, cada vez mais concluindo o ensino médio. No entanto, a qualidade em termos de aprendizagem ainda deixa muito a desejar. A gente ainda tem, a gente acabou de divulgar agora um dado bem recente, mostrando que apenas 44% das crianças com 8 anos de idade está plenamente alfabetizada. Depois, essa porcentagem, essa parcela das crianças, dos alunos que aprendeu, aquilo que seria o esperado de aprender em cada série vai caindo. No ensino médio, a gente chega a 10% apenas dos jovens com ensino médio, com aprendizagem matemática, de acordo com a série. Então, a gente tem tido mais dificuldades em avançar em termos de qualidade no Brasil. É um grande desafio que a gente tem pela frente ainda. E o que precisa mudar para melhorar essa qualidade? Diversos fatores, né, isso passa pela formação de professores, de ter mais crianças em tempo integral, da gente ter uma gestão melhor, da gente ter um financiamento mais alto, mais bem gerido e mais bem distribuído no país. Enfim, passa por vários fatores, mas precisa enfrentar a situação, porque não é algo fácil e precisa da corresponsabilidade de toda a sociedade. Nossas políticas afirmativas, elas estão acontecendo em dois momentos. O primeiro é o acesso, em que nós, durante o processo de seleção dos estudantes, por meio do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, nós concedemos as cotas, as cotas para alunos oriundos de escola pública e os alunos negros, que são pretos e pardos na concepção do IBGE, né, e indígenas. Então, nós temos esse primeiro momento, que são as cotas, que são ações afirmativas. E, no segundo momento, nossa política de permanência. Nós temos um investimento bastante agressivo, que eu chamo, na concessão de bolsas e auxílios, para que esses alunos mais carentes, né, que entram pelo sistema de cotas, eles possam, de fato, permanecer e não invadir a universidade. O Profis, ele é um programa de inclusão social da Unicamp, foi criado em 2011. Desde o começo, a gente tem feito a avaliação do programa, em termos do seu propósito de educação geral e também de inclusão social em relação ao processo seletivo. O que a gente tem de dado, que é muito positivo, é que os propósitos de inclusão social, eles foram atingidos nessas três primeiras turmas, né, nas turmas que ingressaram desde 2011. Então, eles trazem maior diversidade para a Unicamp, em termos de raça-cor, em termos de idade, em termos de escolaridade dos pais, eles são, 73% deles são a primeira geração no ensino superior, né, e também em termos de sexo e bagagem escolar que eles trazem para a Unicamp. E a gente vem acompanhando em relação à permanência. Era de se esperar que esses alunos, eles tivessem maior dificuldade de se adaptar ao ensino superior, porque eles têm uma, em geral, né, grande parte da turma tem bastante dificuldade em relação aos conteúdos que são ensinados nas disciplinas, porque eles tiveram, em geral, uma educação básica muito fraca. Mas a taxa de evasão do Profis, considerando a primeira turma, ela não difere muito dos cursos da Unicamp, da média dos cursos da Unicamp, e a gente tem resultados bastante positivos em relação à permanência no ensino superior. Em relação à primeira turma, a gente tem que 83% dos alunos permanecem no ensino superior, 72% deles permanecem na própria Unicamp e 11% foram para as outras universidades, em geral, para fazer cursos que a Unicamp não oferece, né. A turma nova, que entrou em 2012, a gente tem que 93% deles permanecem no ensino superior, a grande maioria ainda no próprio Profis, cursando, né, digamos, o segundo ano do curso. Então, esses resultados de permanência, eles têm que ser acompanhados no médio prazo, ou seja, durante o curso de graduação, se eles vão conseguir fazer o curso, se integrar no ambiente, mas a gente acredita que esses resultados vão perdurar. No nosso estudo, nós procuramos responder duas questões. Uma questão era se as cotas traziam mais diversidade para as universidades, então, se aumentava a proporção de negros, por exemplo, de pessoas com renda mais baixa, de pessoas egressas da escola pública, então, essa era uma questão que nós queríamos responder, a resposta é afirmativa, então, as cotas trouxeram ao longo dos últimos anos essa diversidade maior, então, é um ponto positivo. E a outra questão que nós tínhamos era se, por trazer pessoas de, digamos, de condição social, de condição familiar mais baixa, se isso representaria uma queda muito grande no desempenho desses alunos ao final da universidade. E a gente avaliou, então, aí os dados do Enad, esse exame que é feito, que é aplicado aos alunos que concluem a universidade. E a nossa resposta para essa questão é que, nas universidades privadas, não existe nenhuma diferença entre cotistas e não cotistas, beneficiários de ações afirmativas e não beneficiários, a diferença é zero. Nas universidades públicas, existe uma diferença, então, os cotistas, eles têm, de fato, um desempenho que, em média, é um pouco inferior, alguma coisa em torno de 8% a 10% inferior aos alunos que não foram beneficiados, mas nós interpretamos que essa diferença não é uma diferença grande que comprometa demais o desempenho. Então, não é, digamos, um preço que se paga tão grande em termos de redução de desempenho para atingir aquele primeiro objetivo, que era o objetivo de inclusão social e de diversidade. É claro que nós não sabemos se, por exemplo, houver uma expansão muito grande das vagas para cotistas, não temos como antecipar qual seria essa diferença. Mas nos moldes atuais, pelo menos com esses dados recentes de 2008 que foram utilizados, não parece haver um grande risco de queda na qualidade. O ensino médio no Brasil hoje, ele é um ensino muito tradicional, ele é muito pesado, ele tem 13 disciplinas obrigatórias ou mais, todo mundo é obrigado a fazer a mesma coisa, e ele não dá opções, e o resultado dessa situação é que muita gente não consegue completar, muito abandono, e as pessoas que completam acabam gastando uma energia enorme, se preparando para o vestibular ou para o exame nacional, onde frequentemente muitos não passam, e você não cria alternativas de formação, que teria que, em todos os outros países do mundo, você tenha um leque de alternativas. As pessoas, quando chegam aos 15, 16 anos de idade, elas começam a fazer escolhas. Alguns vão para uma área mais profissional, outras vão para áreas mais acadêmicas, de diferentes tipos. No Brasil, não só você não tem essas opções, como também você não tem espaço para a educação profissional, ela não cresce, e ela não cresce porque a lei brasileira exige que, se você quiser fazer um ensino médio profissional, você também tem que fazer o ensino médio acadêmico. Isso é uma aberração que só tem no Brasil. Tem que diferenciar, você tem que criar alternativas, você tem que permitir que as pessoas façam, escolham, que tipo de curso que elas querem fazer, e você tem, isso afeta o Enem, porque o Enem, do jeito que ele está hoje em dia, ele é um exame único, ele impõe o mesmo tipo de formação para todo mundo que queira ir para o ensino superior, enquanto no resto do mundo você tem diferentes formas de avaliação do ensino médio, conforme as opções de cada um. Então, você tem que mudar, mexer na legislação do ensino médio, tem que abrir alternativas, permitir que as pessoas se aprofundem, se especializem, abrir um espaço para a formação profissional e mexer no sistema de avaliação do secundário que é o Enem. Você assistiu a mais um fórum permanente. O tema de hoje foi acesso ao ensino superior no Brasil, Equidade e Desigualdade Social. O evento foi organizado pelo NEP da Unicamp. Você acompanha esse compacto de entrevistas pelo canal 10 da NET ou pelo site da RTV. Acesse rtv.unicamp.br. Nos vemos no próximo fórum. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho